Olá amigos, boa tarde a todos e sejam todos muito bem-vindos a mais uma live, neste daqui que é o canal oficial da PUNTARIA O jogo é muito bom cara, eu amo esse jogo, na moral Bora agro, bora ali já descer e apurrar da areia no primeiro colosso Sobe direito aí menor EI, 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 Caí, Caí Mano, eu ia cair aqui igual um bote Ih mano, é engordar, o negócio é ficar bodybuilder Ô jogo lindo, jogo maravilhoso Chega na morena e diz assim, gata, você é tão linda quanto Shadow of the Colossus Remaster Puta que pariu Aê menor Falou comigo Já deu aquela derrubadinha padrão Não, 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 não cai, não cai, não cai, não cai Peraê Ih, vai dar ruim aqui ó, vai dar ruim Aê GG, já foi o primeiro clã Uhul Tipo assim, num churrasco, num churrasquinho Eu como uma linguiçinha, tá ligado? Eu curto uma linguiça Então ele é? É A Sombra do Colosso Aê, acertei, boa Sim, mas aqui eu, mas aqui eu não sei onde é os pontos fracos dele, eu esqueci Na cabeça, é? Eu, eu acho que é na cabecinha Eu acho que é na cabecinha Ei menor, é ops Ei, 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 ei Barra uma lachadinha E morreu Esse Colosso aqui é o que eu, é, é, é o que eu travei da primeira vez Que eu fiquei pulando errado e caindo na água, é? Ah, mas num, num, num vai, velho Num, num vai, mano Pô, é muito longe, velho Que não vai dar, rapaz Não, foda, tem que nadar tudo isso, velho Nossa, é muito chato, mano O calanguinho, 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 calanguinho Cê acha mesmo que eu vou dispensar um calanguinho desse aqui? Eu espero que eu já consiga jogar isso aqui direito, velho Porque eu não tenho mais saco pra ficar caindo, não, mano Aê, boa De primeira, mano Cês acreditam que eu fiquei mais de uma hora nessa parte aqui da primeira vez que eu joguei? É claro Eu não tava acertando esse pulo, mano, sério Esse aqui é um dos Colossos mais icônicos do jogo, né? Também é um dos maiores Dá açugada aqui na minha... Não! Ah, eu tenho que fazer ele bater ali nessa parte aqui Ah, lembrei, 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 lembrei Ah, mentiu que eu caí dessa altura aqui Vai, bate de novo, bate de novo, né, o bichão? E a demora? Isso aqui deve doer, hein? Sim, cadê o bicho? Vai dropar não, é? Ah, tem aqui ele, ó Aqui, ó, meu brother Vem aqui, ó Se não for elétrico, agora eu passo Caralho, velho, de primeira Vai vendo o passe de primeira, mano Ô, louco, aplausos, aplausos, aplausos Mano Aqui, achei, ó Bem no espinhaço cevado Calma aí, amigo Chatão, menor Realmente tem o pavô dessa criatura aqui E morreu Ah, mas eu queria que desse pra pular E dá pra morrer Olha que mapa lindo e maravilhoso, mano Ah, mano, esse aqui, nossa Esse aqui é muito chato Ah, eu tenho que fazer ele cair, é verdade Mano, isso é sério, velho Não, não, não Faleceu Aí, agora eu tava confiando que tu conseguia pular isso aqui, menor Ai, 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 ai O bicho joga bola de fogo E a demora? Não, não, não Ah, na moral, velho Não, esse jogo tá muito de sacanagem com a minha cara, velho Ei, bicho, tu encheu muito o saco, viu, ô Sambi O quê? Caralho, ai, ai, viado O HP que me arrancou, mano Caralho, mano Eu quase morro, viado Apaga igual uma lâmpada, tá ligado? Não Eu tenho que subir num pilar daquilo Ele já notou a minha presença E morreu Desculpe, bebê Mas já era Imagina tu andando por aí Um bicho desse tamanho aqui Flutuando Não, tu não tá Não, não, não Tu não tá fazendo isso, não, velho Ele não tá acreditando Eu tenho que subir nesse bicho de novo, não, mano Morra Madeira Seja quieta, menor Pronto Faltam só mais dois Não, 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 não Ei, burrão Aqui, ó Cego do zóio Bata aqui E agora Tá bom E morreu Por foda, mano É a demora pra ele levantar, velho Por que tanta violência, rapaz? Ei, na moral, mas também exagera esse jogo Às vezes, velho Pelo amor de Deus Para de giro Fica quietinho aí Meu amigo Meu amigo Fica quietinho aí Só um minuto Só um minutinho Bicho chatão, velho Vocês não estavam botando fé que eu ia zerar, né? Vocês não estavam botando fé que eu ia zerar Certamente que sim Ah, bom É esse o Miranha aqui Vamos lá, né? Acho que começou Meu Deus do céu, velho Que bomba é essa aqui Xerri falou que o jogo era bom, velho Espera aí Isso aqui era pra ser Isso aqui era pra ser a Melry Jane? Nada a ver, irmão Virou o Miranha do Mal Meu nome agora é Zé Pequeno Ué? Uou, nice animation Homem devasso Ô, louco Olha só Os meus golpes agora tem até uma coisinha bem diferentinha, velho Nossa, eu desativei aqui um bocado de coisa O jogo ficou mó feio, mano Mas o jogo ficou mais jogável, ó Eu posso levantar um carro? Não pode levantar o carro Deixa eu trocar de skin Se eu trocar de skin, acho que eu posso levantar o carro Bora, culpado Não consigo mirar, né? Vou jogar uma ambulância, velho Errou! Cara, eu joguei a ambulância num cara e ele ficou de boa Não, beleza, né? Jogaram uma ambulância e essa coisa eu tô de boa É sempre os caras com a mesma skin, né? Ó, derrubo o cara daqui e ele morre, ó Mano, o que é isso? What? E a física do jogo, como é que vai? Ele destrói a chaminé aqui, ó Tá porra! Mano, olha isso, velho É sério, eu não entendi como é que faz isso aqui, bicho Olha aí, ó Eu não entendi isso aqui ainda, mano Eu também Mano, é sério, eu não entendi como é que faz isso aqui, velho Não, o Fala da Cabeça ainda tem tempo, né? Pô, os carros tem HP, mano Pô, o carro tem HP Ficou faltando um carro pra eu destruir ainda, velho Meu amigo Não, velho Ei, Tio Rei, você vai ter que trabalhar muito nessa live, viu? Porque meu amigo negro Ela vai te tomar no cu, rapaz Não consegue, né? Ah, velho Mano, que chato Pra que é que tem essa bomba, né? Essa barra de tempo, velho Mano, vocês são errão, viu, bicho Na moral Vem, 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 vem Eu não consigo bater Pô, Rios Ah, não, meu não Mano, ela vai ficar fugindo mesmo, velho Isso aqui já tá me enchendo o saco, viu? Vaza mesmo Ei, mano, a bicha é braba, viu? Ai Meu Deus, eu joguei um carro no policial Seu, seu tá bem Ih, o cara sumiu, ó Ai, que isso, bicho Eu não vou morrer aqui não, hein? Pois é, o que eu peguei? Eita, preula Caralho, what? Meu Deus do céu Negócio bizarro, velho Olha isso Uma missão infinita, velho Os caras não param de spawnar, mano Mano, isso é sério, velho Mano, isso é sério Mano, que isso, velho Preuda se a física, tá entendendo? E vamos começar Em 3, 2, 5 Ah, mano, meu maluco tá mal configurado, velho Chaves Marlon, o mestre das speedruns Ah, deu ruim aqui Já deu ruim Obrigado Obrigado, Raditz Obrigado, Raditz Por me ajudar no começo da minha run Estamos junto Até Ah, mentira que tu fez isso, mano Maravilha, cara Maravilha Obrigado, Nara Ah, mano Isso é sério Obrigado, Napa Obrigado, Napa Obrigado Obrigado, Napa O Napa é o Raditz, né Tá um terzinho, não, velho Ah, mano Ele deu TP, velho Ah, que nojo, velho Não vai dar não Não dá TP, velho Ah, na moral, mano Já ia morrer Ah, até muito troll, Napa Na moral, mano Trola ou não, Napa Trola ou não Não, mano Não é possível, velho Vamos lá, clã A partir de agora É menos estressante Nossa, eu tô indo muito lento aqui, velho Não Ah, mas é sempre assim, velho TP aqui tá em dia, hein, Freeza Ah, tem um minuto pra acabar com ele Não vai dar não GG, Trunks Valeu é nóis Ah, tu tá me tirando, né, Cell Pelo amor de Deus, velho Droga, velho Ei, velho, tu é mó chato, viu Beleza, mano Comecei muito bem, viu Ah, não, velho Que ódio disso, cara Isso tudo aqui foi horrível, velho Eu tô chorando Receba Vai, x1, 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 x1 Foi burro, GG Nossa, mano É muito TP, velho Ah, não, velho Que mentira Eu tava segurando bolinha, mano Eu vou dar choque Ah, mentiroso, velho Que TP descarado o jogo Bicho, é porque é lazarento, mano Ah, mano Tu é muito infeliz, 16 Como é que pode, cara? Olha isso, mano Olha isso que ele tá fazendo, velho E olha o tamanho desse museu aqui Ah, mano Mas é muita sacanagem isso aí, bicho Deixa de enrolar a minha raw Olha esse cara, velho O cara tá sem HP e tá enrolando, mano Vai transformar? Vai apelar? Vai? Vai ligar o hack? O rolo pode ser um pouco duro às vezes O que é sentido? Tava me testando, né, tia? Tô ligado, esses testes aí Eu quero que tu teste o botãozinho do membro aí de novo Só pra eu ver um negócio Alguém avisa aí pro tio Ri Pra clipar mais um Perfect aqui Rapidão Só pra eu ver um negócio Não vai dar não Kurama tá puta Olha o monte Ih, olha isso Uma pausada Ah, mano Minatinho é roubado, mano Minatinho é apelação, mano Minatinho é... Mito Nossa, velho Ele já recebeu Que porra Que burro Dá zero pra ele, mano O mó 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 lerdão Tu menor E tudo isso Porque eu tava testando ele Mano, acho que o moleque Ele é gay mesmo Olha, mano Que levei tá cantando Silêncio Vai tomar no culo Pelo amor de Deus Tome seu sem vergonha Tem que apanhar mesmo Ah, pelão Eita Olha o Sasuke bugou aqui, ó Clipe isso aí, tio Ri Na moral Fá a merda E o cabelo do Guy É muito engraçado Nesses jogos da saga Storm Porque o cabelo dele Já é uma cuia Uma tigela Mas nos jogos Fica mais ainda Parece numa cuia Ou então uma tigela Vai se fuder, hein Aí eu vou ter que zoar Chega da padrão Ô moço, ô moço Me dá dois reais de cacetinho Fleguei, cara Bora cura a minha Trola não, menor Ai, ai, ai Trola não Receba Faleceu, menor Faleceu Ó, momento reflexivo Tecnicamente o Deidara É uma versão explosiva Do Sai Não tem Porque o Deidara Faz as argilas O bicho ganha vida E explora O Sai faz os desenhinhos O desenho ganha vida E ataca os caras Tecnicamente Ele é um Sai explosivo Tá ligado Cachaça, né Caralho, até pé infinito Meu brother Olha, Tioji Faz o teu papel aí Ou seja Preula nenhuma Meu amigo Deu um tempo aí Deu um tempo aí Meu amigo Deu um tempo aí Ei, mano Vocês são chatos pra caramba, velho Pô, olha essa tartaruga Esquivou na minha bijudama Esse bicho Olha a tartaruga É lento Como que essa fera maligna Esquivou na minha bijudama E tá rolando Aqui, se for de mim Ah, não Eu fico muito puto, velho Eu apanhei porque eu quis Eu só não zerei isso aqui antes Porque eu não quis, entendeu Sim Peço que uma boa noite Valeu E até amanhã Tamo junto aí E aí